Governo se for apoio a recuperação do Macaim de beafetado o incêndio e resucou o Labarai, município Cova Lima. Incêndio não acontece e a loron do Anulo Resentrua, Fulanzaneiro, Tinane, e resucou o Labarai, município Cova Lima, onde resulta o Mahat Ahihan Muto. Secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis, confirma. A foi no acontecimento, a Autoridade de Proteção Civil, município Cova Lima, apoia o que dá essa sana emergência para a vítima Cira. Governante argumenta, vítima afetada Cira é direito a ter apoio e recuperação do Decreto-Lei nº 8 para o Rio de Janeiro, Rua Nulo Resentrua. A rota acompanha e a Proteção Civil, nós respondemos e acompanhamos ela. A data acontece de 22 de janeiro de 2024, Calan, e a suco o Labarai, posto sua vida, e a aldeia Roek, e o incêndio acontece em Neva, e a peta comunidade, é uma cainhada, devema estragos. Apoio à emergência e te responde ona, e agora dá um levantamento de dados, depois se responde para a recuperação. Exatamente, também, se lhe dá um rototo, devema que é um desastre, causa-se desastre, devema que a peta Cira, e a Proteção Civil, baseado no Decreto-Lei nº 7, 2021, se lhe dá um rototo, devema que causa-se desastre, catastrófico, Cira é direito a ter apoio e emergência na recuperação. Governo nos preparou na pacote Rihun-Ruanulo, e armazém nacional no município, onde responde para a vítima Cira-NB sofre desastre natural no incêndio. Provisivamente, cada município ida, está em pacote 250, descarrega a armazém no município ida, para o apoio e emergência para a vítima Cira-NB, não é a bela dúvida, a bela dúvida. E agora, nós preparamos por volta de 20 mil pacotes para responder a emergência a nível teritorial, teritorial. Temos que no cicatriz natural se nesse período, em que aconteça no território nacional se a medir os cidadãos no município, se um de todos os cidadãos no município, e um de todos os cidadãos no município, e um de todos os cidadãos no município. E um doutor Júvinal da Silva, RTTL. Se inscreva no canal.